Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Infelizmente, uma triste informação acaba de ser divulgada pelo G1, o portal da Rede Globo. Acidente em rodovia mata pai, mãe e recém-nascido em Pradópolis, São Paulo. Eu já te conto maiores detalhes, mas antes eu te convido a deixar o seu joinha aqui no vídeo e também a sua inscrição, se ainda não é inscrito. Pai, mãe e um recém-nascido faleceram em um acidente na tarde da segunda-feira, dia 15, na rodovia Deputado Cunha Bueno, SP 255, em Pradópolis, São Paulo. O carro que eles estavam, um Fusca, ficou destruído ao bater de frente com um caminhão. Segundo a polícia rodoviária, o carro estava no sentido Jaboticabau, São Paulo, Pradópolis. Uma testemunha disse aos policiais que o motorista repentinamente jogou o carro para a esquerda e bateu no caminhão. O caminhoneiro chegou a informar que tentou desviar do Fusca, mas não conseguiu. O acidente aconteceu por volta das 16h30, na altura do quilômetro 202, próximo a uma usina. O caminhão chegou a tombar com a batida, mas o motorista e os passageiros tiveram ferimentos leves. A rodovia de pista simples foi interditada nos dois sentidos e o trânsito segue pelo acostamento. Deixo os meus sentimentos à família e aos amigos desse casal e também do pequeno recém-nascido, que infelizmente não resistiu. Não esqueçam de avaliar o vídeo, compartilhem com alguém, deixem um comentário e também a sua inscrição aqui no canal, se gostaram do conteúdo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.